FINGERS ON MY FIRE De tocar Então hoje eu vim trazer um vídeo Pra vocês Como vocês podem estar ouvindo Vídeos, músicas do Youtube E mesmo que a tua tela seja bloqueada Você vai continuar ouvindo e escutando aquela música É bem facinho Então pega uma cadeirinha Senta aí um pouquinho E assiste esse vídeo e aprenda mais uma novidade Super fácil e rápida Bom Antes de mais nada vocês vão entrar gente Na Play Store Na Play Store vocês vão digitar Esse nome aqui Que é o Mozilla Firefox Eu vou deixar isso gente na descrição do vídeo É o navegador Embora você digite esse browser Mozilla É esse navegador Fire Clicou nele, fez a instalação Beleza Só que agora tem uma grande diferença Vamos lá abrir o Mozilla Cadê você meu filho Aqui ó Bom Eu vou botar ele na tela anterior Pra me mostrar pra vocês Como Depois que você instala e como ele abre Ele vai abrir dessa forma Tá Abriu assim Beleza E agora o que a gente faz Vamos clicar aqui gente Nesses três pontinhos No de cima Não no de baixo Cancela aqui No de cima E aí vocês vão clicar aqui ó Requisitar Disque top E marca ele Beleza Marcou agora o seguinte A música vai começar a tocar Eu não vou botar muito aqui Porque enfim Deixa eu colocar gente Do tuto Pra não dar direitos autorais Senão aí ferra a nossa vida Bom peguei agora um vídeo aqui Pra não dar direitos autorais Peguei um vídeo do nosso canal aqui Aqui tá o vídeo Tá Depois que você faz isso Você não precisa fazer mais nada É só você bloquear a sua tela Vamos supor Sua tela foi bloqueada Capa Você tem que guardar Esse aqui Depois você limpa Esse vai separando É Não, não, não Você tem que cortar mais um pouquinho Ele foi bloqueado Você tá ouvindo? Continua tocando o som normalmente Se separa Porque as vezes não da capa Você faz um remendo Uma remendo é o que? É esses aqui ó Por exemplo Tá Tá vendo ó Vou montar pra Ó dei pause aqui O vídeo tá aqui ó Como fazer pamonha Ele tá aqui Eu parei ele Se eu quiser continuar É só clicar aqui ó Pamonha Mas aqui é a cara Então é bem bacana Porque vocês vão ouvir a música Que vocês quiserem No seu celular No YouTube E não irá mais atrapalhar Quando a tua tela Ela bloquear Então vai ser bem fácil Vocês escutarem aquela música legal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo gente Deixe o seu joinha Se inscreva no nosso canal Vídeos de segunda a sexta Espero que vocês tenham gostado Gente É isso aí então Um abração e até mais então Tchau 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 Tchau